Sabotagem Bosnia, 1993. Território sério ocupado. 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 Saia um pouco de pressa, de pressa, rápido. Reconhecimento, dê sua posição. Estou me dirigindo ao primeiro prédio. Entendido, tenente. Entendido. Entendido. Isso aqui está cheio de minas. Cuidado, reconhecimentos estão nas paredes. Reconhecimento e chamada. Adiante, Tenente. Reconhecimento, Tollander. Prossiga até o segundo prédio para garantir a posse. Reconhecimento, Tollander. Prossiga até o segundo prédio para garantir a posse. Cai fora. Cai fora. Distribuição Califórnia. Reconhecimento, está ouvindo? Recon, o que diabos está acontecendo? Reconhecimento, chamando o comando. Tenho que atirar. Reconhecimento, Tollander. Qual é a situação dos refeiços? Vivos. Vivos. Reconhecimento, mantenha sua posição. Negociador da ONU ao caminho. Repito, mantenha sua posição. Aguarde ordens. Versão Brasileira. BKS. Atenção Brasileira. O que diabos está acontecendo? Togander, você mandou alguém para cá? Não mandamos ninguém, Bishop. Mas aquele cara é um dos nossos. Repito, não mandamos ninguém para lá. Mantenha sua posição. Ele atacou os terroristas. Abriu fogo. Tire eles de lá. Mande sua equipe para lá. Tire eles de lá. Comando, eu vou entrar. Tire eles de lá. Obraia. Tire eles daí. Tire eles hoje ou não. Tire que ir para lá? Tire sua receita. É isso aí, é só trabalho. Descobrimor. Três anos depois, Baltimore, Maryland. Descobrimor. Nove sete quatro oito, Charlie, você tem autorização para pousar na pista sete. Nove sete quatro oito, Charlie, pista zero sete, entendido. Lá, doce lar. Onde é seu lar, bicho? Logo ali. Pode passar para mim? Obrigado. Novembro 9748, Charlie. Permissão para taxiar na 31A. Tenha um bom dia. Igualmente. Obrigado. Novembro 9º, 7º, 4º, 8º Charlie. Então você está tendo um bom dia. Pois isso já vai mudar. Maker, chamando o Speed. Confirmar a posição. O comandante disse 31A. 31A confirmado. Este serviço exige homens muito elegantes e não dois operários. Mas nós somos operários. Considere isto um adiantamento. E me faz o favor de comprar sapatos novos. Chiques? Como os seus? Não, novos. Obrigado. Eles são confortáveis. Contate o senador Todd e diga que vou encontrá-lo na semana que vem. Com licença. Vamos desembarcar daqui a alguns minutos. Obrigado. Michael. Certo. Michael. Perdoe, meu marido. Senhora Trent, seu carro estará esperando para levá-la direto ao clube. Você joga, Michael? Como disse? Golfe, é claro. Não. Isso é uma falha da sua parte. E também me chamar de senhora Trent. Olha, Michael, me prepara um drink. Eu quero um tequine. É um martini. Eu não sou barman, senhora Trent. Eu não sou barman, senhora Trent. Eu não sou barman, senhor. Isso é proteção de vanguarda. Eu queria que você usasse também. Todo mundo presume que a gente use. Eles compensam. Eles quem? Qualquer um. Vamos abrir as portas. Aproximei os carros. Eu estou vendo Com meu olhinho uma coisa Que começa com a letra G Guarda costas Com meu olhinho Alguns Guarda estes Guarda estes Para estes CH Р A Um segundo, dois segundos. Smith, dois segundos. Ele está a dois quilômetros e meio daqui. Talvez três. Eu achei! Ele está no terraço! No terraço! Os tiros vêm do terraço! Você é um cavalo bem dedicado, não é? Você é um cavalo bem. Muito bem, sua porta-costas. Você é um cavalo bem, sua porta-costas. Um cavalo bem? Um cavalo bem. Um cavalo bem leve. Um cavalo bem... Nem um cavalo bem. Um cavalo bem... Você está a 30 segundos adiantado. Pare. Por quê? Se for preciso, eu atiro. Ah, não atira, não. Mas se eu atirasse dessa distância, eu só poderia acertar o meu corpo. Mas também, eu posso estar de colete à prova de bala, não? Eu já mandei você parar. Sabe, acertar na cabeça é terrivelmente difícil. Principalmente porque você não engatilhou o revólver. E com isso, seu primeiro tiro é ação dupla. Não, não. Acertar na cabeça ia ser muito difícil. Com licença. Com licença. E veja, você precisa das duas mãos para usar o revólver. E eu só preciso de uma. Cara, é a boca. Cara, é a boca, senão eu atiro. Ah, se acalma, garoto. Que seja. Que seja. Como você quer. Não. 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 Obrigada por ter vindo. Até logo. Obrigada. Não, 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 por favor, não, nada de guerra, não, por favor, não façam isso, já disparem com isso, nada de guerra. Não, 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 para com isso, ei, Vitor, deixa que eu atendo, deixa que eu atendo, tudo bem, com licença, com licença, eu sei, querida, deve ser aquela bruxa ligando de novo para reclamar do barulho. Alô, senhora Nielsen, ah, senhor Putley, ah, sim, senhor, eu quero dizer, é claro, eu agradeço a sua confiança, senhor, daqui a 20 minutos, sim, senhor, obrigada. A gente casta. Sr. Pantley, eu acabei de chegar. Vão descobrir quem está com o suspeito. Sargento, detetive Harris. Informaram a ele que vamos assumir o caso? Eu acho que não. E não se esqueçam de verificar também aquele grupo de... Detetive e Sargento Harris. Estou meio ocupado no momento, querido. Eu sou agente especial Castro, senhor. FBI? Olha, eu devia ter trazido um tapete vermelho. Não está aqui para me encher o saco com aquele papo de jurisdição. Está, senhora Castro? Ah, não. A jurisdição está bem clara, senhor. Ótimo. No momento em que a primeira bala cruzou o perímetro do aeroporto, tornou-se um caso federal. Olha, eu tenho um homem morto ali que nunca se aproximou nem a três quilômetros de um aeroporto. Detetive Harris. Pode me arranjar um café? O quê? Ora, não mija o saco. Então, o senhor não tem nenhuma utilidade para mim. Retire seus homens. Isole o terraço. Eu vou chamar uma equipe do FBI para substituí-los em 20 minutos. Obrigada. Ei, aquele ali é o nosso suspeito? Sim, senhora. Obrigada. Barreta, nove milímetros, modelo JFS, com pente de grande capacidade. Totalmente automática. Velocidade da bala? 350 metros por segundo, mas eu acho que a medida em pés impressiona a mais. É só minha arma, não o meu pênis. Detetive. Agente especial, Castor. Do FBI? Que legal. Quanto tempo você trabalhou para os Trents? Doze dias. E quem o contratou? O chefe da segurança, Jack Marker, está morto. Você recebeu alguma instrução a respeito de algum inimigo do senhor Trent? Sim. É isso evidente. Sabe o que o seu patrão fazia? Pagava o meu salário. Menos o desta semana. Eu posso fazer uma pergunta, agente especial, Castor? Por que suas anotações estão sujas? Hoje é o aniversário da minha filha. Mas você está quem? Dedicada ou ambiciosa? Sr. Bishop, nos assassinatos bem-sucedidos, os guarda-costas morrem junto com seus patrões. E os que não morrem estão de algum modo envolvidos no homicídio. Direto na jugular. Onde vai se hospedar? Na casa dos Trents, caso você não me prenda. Eu não o conheço tão bem. Mas vou ter que confiscar a sua arma. Não vai precisar mais dela. Vamos assumir o caso. Claro, doutora. Não deixa ela se resfriar. Está liberado. Grata pela atenção. Obrigado. Obrigado e tenha um bom dia. Obrigado. Bispo na casa dois do cavalo da rainha. Bispo na casa dois do cavalo da rainha? Absurdo. Com certeza você não aprendeu nada na academia naval, como sempre. O seu erro foi... Improvisação em vez de talento. Oh, Michael, Michael, Michael. Você parece até um anjo que veio acabar com o meu tédio. Como vai, meu caro? É, eu vou vivendo, professor. E o senhor? Bom, o FBI e todo o nosso império da espionagem estão conspirando para me matar de tédio. Ah, acho isso difícil de acreditar. Até onde eu me lembro, os seus jogos mais simples eram os que mais a gente temia. Judá e sua batalha na planície. Versão bíblica da Guerra do Golfo. Um exército inspirado por Deus se depara com um inimigo tecnicamente avançado. E o senhor estava com Judá. Porém, ele não pôde despojar os habitantes da planície, que possuíam carros de ferro. Juízes 1, 19. No Velho Testamento. E agora está lutando do lado dos anjos? Um velho pagão como eu. Eu prefiro armas de aço. Há ídolos de barro. Sim, irmão. Eu já soube de Jeffrey Trent. As redes de televisão só falavam nisso. Estão todos chocados. Chocados. Tudo isso é tão entediante. Eu sou guarda-costas. Não podia deixar o meu cliente morrer. Pobre Michael. Um samurai sem o seu shogun. Marco. Traga o lanche. Não tem educação? Menino insolente. Mas ele é tão bonito. Então, Michael, vamos discutir essa sua empreitada ridícula. Com certeza é melhor do que preencher relatórios de contrabando, hein, Jess? Com certeza. Ei, Lindsay, sou eu. Ótimo. Posso falar com a Melissa um minuto? Ah, Sr. Putley. Estamos organizando tudo. Tem companhia para você, Castle. Companhia? Há companhia. Jess, apresente-se a minha filha. Ah, claro. Ah, oi, Melissa. Aqui é Jess. Eu trabalho com a sua mãe. Parece que a CIA manteve a Jeffrey Tent sob vigilância no ano passado. Agora, em nome da cooperação interdepartamental... e para evitar que os espiões da CIA se escondam na minha gaveta de cuecas... eu dei autorização para observarem a sua operação. Observarem. Nada mais. Já entendi, senhor. De viritas, Castle. Excelente trabalho no Sr. Trent. Na verdade, se o assassino não tivesse arrancado o coração... eu teria que enterrar uma estaca. Me desculpe. Este é o Sr. Hickey. Eu sou Nicholas Tollander. Vou adivinhar. Você é do FBI? Sim, sou Louise Castle, agente especial encarregada. Por que a CIA está interessado no nosso bilionário morto? Jeffrey Tent fez uma fortuna. Computadores, sistemas de lançamentos de mísseis... alguns contratos militares mal feitos... e a recessão quase o levaram à falência. Cheque. De repente, ele largou aquela vida de bem... enviava ajuda humanitária aos países assolados pela guerra... como a Bósnia e a África do Sul... e tirava de lá as crianças órfãs. Ao mesmo tempo, os problemas financeiros de Trent começaram a desaparecer. O fato é que estava vendendo armas a eles. Está vendo como esta situação é delicada. Ele contrabandeava armas. Quem ia querer matá-lo? Quer a lista mais curta? Os líbios, iranianos... Cheque. Os iraquianos, os alemães... um grande número de empresários sem escrúpulos... amantes traídos. Mas por que essa súbita obsessão por quem matou Trent? Eu jamais teria recomendado você para esse emprego... se soubesse que ia se envolver tanto. Não é isso. Ótimo. Michael, é o xadrez... que nos dá o luxo de ver todos os homens... de prever todos os movimentos. A vida não é tão complacente. Eu não cheguei a ver o atirador que me pôs aqui. Será que foi um deles? Um dos nossos? Será que algum burocrata de repente resolveu... que o meu estilo de vida fazia de mim um risco para a segurança? Eu pensei que estivesse protegido pelas nossas leis. A indiferença... ao azar... é uma grande vaidade em qualquer jogo. Trent era indiferente ao azar? Jeffrey era indiferente a tudo. Menos a Jeffrey. Ele foi seduzido pelo poder. queria ser o rei dos vendedores de armas. E com certeza não ligou para quem se meteu... no caminho de sua coroação. E agora o reino dele está disponível. Viva! A rainha branca. Viva. Viva! 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 Amém. 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 Obrigado. Aqui. Então... Eu vou esperar o carro. Você não vai ficar? Não. A primeira morte de um homem deve ser coisa pessoal. Além disso, é preciso ligar o carro. Boa sorte. Agradeço sua preocupação, agente Gaston, mas eu me sinto bem segura com o Bishop me protegendo. Eu lamento, mas não é tão simples, senhora Trent. Nossa investigação ainda está em andamento. Eu quero o Bishop no comando da minha segurança. Afinal, ele foi a única pessoa que reagiu hoje de manhã. E todos os outros guarda-costas... Morreram? Sim. Pode me devolver o meu revólver? Se abaixem! Se abaixem! Chega aqui! Me passa sua arma! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. Relatório, Keston. Ah, chefe, eu tenho, ah, a gente se investigando o hotel do aeroporto com a foto de Elliot Holden, mas não acho que não foi ele que matou Trent e os outros, o exame da... A polícia diz que a mira descalibrou quando Holden a derrubou e quando foi acidentalmente disparada por nós. Eu não vi esse laudo, senhor. Tenho uma cópia esperando por você desde as nove da manhã. Você disse que Holden e a senhora Trent tiveram um caso. Sim, eles tiveram um caso, mas terminou quando ele foi demitido há seis meses. É, está me parecendo bastante claro. Foi crime passional. Você fez um ótimo trabalho, meus parabéns. Senhor, um dos guarda-costas de Trent assinalou algumas falhas no... Eu não indiquei nenhum guarda-costas para esse caso. Caso encerrado. Assim, Deus me dá por vai. Olha só... Colter na冒 에S Amém. Quantia pedida excede em 7,89. Transação negada. Outra opção. Como vai, Lu? Bem. Ótimo. Sabe, da primeira vez que assinei meu nome no relatório, passei semanas enjoado. Ficava achando que algum dado incorreto ia pular fora e me morder o rabo. Que lindo. Vai direto ao assunto, Sr. Tollender. Você leu a ficha de Mike? Claro que sim. Ótimo. Então sabe sobre o pequeno assinante na Bósnia? Sim, sim. Mike, chefiou uma missão para resgatar, acho que eram quatro oficiais sérvios que estavam servindo de reféns para terroristas muçulmanos. Deu tudo errado. Eu também li que o seu testemunho lhe valeu uma baixa desonrosa. Que é, Lu? Eles iam levar o homem para a cadeia? Livrei a cara dele. Eu gosto de Mike. Ele é um sujeito muito bom. Só não sei o que houve. Como assim? Eu estou dizendo, a gente, Castle, que a agência acredita. Para falar a verdade, sabemos que Trent armou aqueles terroristas. Bicho que queria se vingar de Trent? Acha que ele conspirou com o Elity Holden? Cai na real. Eu só estou tentando manter a mente aberta. Eu só acho que é um pouquinho conveniente o Mike trabalhar para o Trent. E que tivesse possibilidade de acabar com o Holden antes que você pudesse interrogá-lo. Ele estava na linha de fogo? Na linha de fogo? Oh! Que coisa! Sabe, não tinha pensado nisso. É um tremendo álibi para ele, não é? Passe bem. Centro bancário. Saguão do hotel. Perigo. Alta voltagem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. É sempre a mesma conversa Ele deu um beijo e ela acordou Isso é o politicamente correto do século XVII Tá legal, então como foi que o príncipe encantado acordou a bela adornecida? Estuprou ela, cara, estuprou ela e deu no pé Você é doido? É, nove meses depois, ainda dormindo, ela teve gêmeos Um deles procurando o bico pra mamar Chupou a agulha da roca do dedo dela e ela acordou Acho bom você se operar pra não ter filhos nunca Tá legal o que você quer? Você quer a bela e a fera ou o que tal o sótão azul? Max, que é esse aqui? Filho de espionagem? De onde saiu isso? Elifritima me emprestou Ela disse que Sean Conner é um gato Um gato? Gato Mamãe, você é uma espiã? Não, mamãe não é espiã E você vai se contentar com Cinderela Alô, Carson, Carson e Max? Cinderela, é, vamos ver Cinderela Cinderela, tá bom mamãe E você vai se contentar com Cinderela O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde está isso? Está louco? Um pedaço de papelão, tesouro e uma fotografia. O difícil foi achar o prendedor. Quero identificar o cara do aeroporto? O verdadeiro? O caso está encerrado, senhor Bishop. É mesmo? Agente Castle? Olá, Sr. Tollader. Não devia estar em um avião para Langley? Eu adoraria, mas... Eu soube que o Bishop matou alguém ontem à noite. Estou atrás dele. Mas o senhor não tem autorização para agir dentro do país. Mas esta é a graça das operações secretas. Mas deixa de ser secreta quando se conta a alguém. Você não está me ameaçando, está? Eu preciso? Vou te dar um conselhinho. Mike Bishop é um matador de aluguel descontrolado. Eu sugiro que você use colete à prova de bala se quiser andar com esse maluco. Porque todo mundo que ele usa termina morto. Tenha um bom dia. Ninguém vai me usar. Tentaram me matar ontem à noite. Eram profissionais. Tinham acesso à equipe de limpeza. Sem identificação na roupa. Indetectáveis. E você acha que foram enviados pelo assassino de Trent? Agora é uma conspiração? Não fiquei o tempo suficiente na cidade para irritar mais ninguém. Não se subestime. Então, o que você acha? O que eu acho? Eu acho que se resolver esse caso, vou me transformar em uma heroína. Sabe que existe uma grande diferença entre encerrar um caso e resolvê-lo? Não me venha com essa. A única coisa que você fecha são caixões. Ali é sua ficha, senhor Bishop. O que fez para a marinha que não podia constar nos registros oficiais? Três anos e nenhum registro? O que foi o que eu fiz? Tudo o que me mandaram fazer. O que foi que te ofereceram para relaxar com este caso, senhora Castle? Promoção? O que você acha que vai conseguir com isso? Respeito? Segurança. Está decepcionado, senhor Bishop? Se estiver, me diga quantas filhas você pode criar com aquela sua mochila de viagem. Nenhuma. Então não me venha com sermões, a menos que você possa enfiar a mão na mochila e tirar aparelhos dentários, ou uma casa com balanço no quintal, ou uma droga de um bolo de aniversário. E quanto tempo você acha que pode jogar conforme as regras? Isso não é um jogo. Sou eu que tenho que voltar toda noite para casa e encarar a minha filhinha. Muito bem. Vai em frente. E receba seus trinta dinheiros. Entregue sua arma, Bishop. Como disse? Mandei entregar sua arma. Acho que isso está virando uma mania, sabia? É, também já estou cansada disso. Eu só preciso de um programa gráfico. Onde arranjou isso? Banco automático. Você arrombou um caixa automático de banco? Eu sou oficial da lei. Então haja como tal, e não como uma política. Obrigado. Isso foi na hora do ataque. O prédio do fundo é o do atirador. Vá para o próximo quadro. Continue. Isso. Continue. O que há de errado? Jason Jarvis Sherwood. Treinamento para paraquedistas de 74 a 76. Tropa especial de 76 até se reformar em 83. Depois tornou-se freelancer. Mortes confirmadas. Abdul Kalmani, chefe da polícia secreta do Irã. Carl Borgman, traficante de tecnologia de urânio. Happy Albert, milionário americano do ramo do petróleo. Conhece ele? Foi por causa dele que eu passei dois anos no hospital. Eu preciso dar um telefonema. Tem uma ficha? Curso. O que é que eu ia? Alô? Professor, é Michael. Chega de enigmas. Eu quero saber qual é a ligação entre Tolland e Trent. A Bósnia. Você se lembra, Michael? Estava lá. Trenutin financiava os terroristas. Isso todo mundo sabe. O que ninguém perguntou foi... E quem financiava a Trent? Era a CIA? Qual o interesse deles, Michael? Todo grupo, toda pessoa tem interesses próprios. Os reféns eram oficiais sérvios acusados de atrocidades pelos muçulmanos. Não é o tipo de pessoas que geralmente a gente vai resgatar. Então não era a missão de resgate? Muito bem, Michael. Não foi a primeira vez. Tollender já havia tentado liquidar um constrangimento, como eu sei muito bem. Te espero lá fora. Acha que foi Tollender que o colocou na cadeira de rodas? Não seria surpresa nenhuma descobrir de Jason Sherwood. É um matador dele há muito tempo. Chame a ambulância. Vamos, corra. Onde está? Sherwood? Cuidado. Tudo bem? Castor, fique tranquila, respire, você vai melhorar, assim, respira, calma, 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 muito bem, agora respira, vai dar tudo certo, tudo bem? Calma, respire, devagar, assim, eu tô tirando, calma, respira fundo, muito bem, até parece que eu levei uma marretada, é, eu sei como se sente. E eu já sei pra onde vamos. O problema, senhores, é que estão pensando combativamente. Como é que acha que devemos pensar? Não como um bando de amadores idiotas! Não chatee, idiota. Se vocês querem Bishop e a mulher, tem que atraí-los até vocês. Sherwood, sou eu. Acho bom que seja muito importante. Tá legal, tá legal. Vamos, vamos chegar. Vou tirar você da minha aqui. Se você chegar aqui outra vez, você vê? Vai. Ei, Norm. O que é? Quero atiradores cobrindo esse beco sem sair daqui. Certo. E uma área de tiro daqui até aqui. E, Castor, nós temos um problema. Entendido. Eu digo quando. Certo, vamos lá. Oh, droga. Temos que tirá-los de lá. Tá, tudo bem, eu chamo dois dos meus... Nós dois estamos à paisana. Vamos lá? Vamos. Vai, passa pra cá. Pra cá, pra cá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Lá vai. Pra cá. Assim, assim. Pra cá. Calma. Calma. Deve ser o gato do vizinho. Querido, nosso carro. Tem alguém nos espiando. Fique de costas pra casa. Verifique-se, ainda estão molhendo. Estão sim, com toda certeza. Obrigado, troca. Obrigada, bela, tinha agradável. Então? Crianças jogando o orque. Ainda estão olhando? Estamos liberados? Barra limpa. Não, não. Não, não. Está bem? Como estamos? Como estamos? Está limpo? Sim, está limpo. Vamos lá. Crianças, crianças. Crianças, saiam daqui. Rápido, corram. Corram, saiam. Corram. Vamos embora. Saiam. Rápido, crianças. Corram. Saiam. Vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 vai. Está na hora, Nassim. Pirro, proteja a porta. Torre, põe o seu ponte em segurança. E me dá essa máscara de gás. Vamos, Camille. Vamos, de pressa. De pressa. De pressa. Vamos. Vai. Vamos. 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 O que é isso? Você, levanta. Fica de pé. Anda. Fica de pé. 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 Fica de pé.